Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje a gente vai falar sobre o filo guinatostumulida. Esse conteúdo faz parte da disciplina de zoologia de invertebrados. De forma geral, esse filo é dificilmente abordado fora da academia, especificamente fora da área da biologia, porque ele não é um filo que corresponde a animais parasitas, então em guinatostumulida a gente não vai encontrar até o momento nenhum animal que causa algum tipo de doença ao ser humano ou a um outro animal, tá? Então a gente não tem uma situação parasítica, a gente não tem uma importância médica aqui bem definida. São animais que a gente também não consegue identificar uma importância econômica. E além disso, a gente vai ver que eles são minúsculos, então a gente não consegue identificar eles a olho nu, a gente vai precisar utilizar um microscópio. Então não são animais que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, ainda mais porque são animais marinhos, tá? Outra coisa, por falta dessas características, a falta da importância médica, econômica, não está no nosso contexto diário, dificilmente ele é ou aparece em algum noticiário, em algum documentário. Então ele acaba sendo colocado de lado, inclusive até quando a gente faz o estudo dele na biologia. Porque além de ser um filo muito pequeno, a gente tem cerca de um pouco mais de 100 espécies, a gente ainda desconhece muita coisa sobre ele, tá? Então provavelmente essa pode ser a primeira vez que você está ouvindo falar desse filo. Mas de qualquer forma, a gente tem que deixar algumas coisas bem claras. Quando você olha essa imagem desse primeiro slide, você consegue encontrar algumas características que colocariam esse animal na posição de verme, né? Ele parece um verme ou pelo menos ele parece algum parasita, né? Porque a gente sabe que existem algumas características semelhantes entre esses dois grupos, tá? De uma forma muito didática, guinatostomúlida, ele é considerado um verme porque a gente considera um verme na biologia um animal que tem um corpo vermiforme, um corpo aparentemente mole e sem, obviamente, a presença de um esqueleto, né? É isso que a gente consegue observar nos vermes nemátodas, né? Que causam realmente doenças, as verminoses. A gente consegue observar também na minhoca. Minhoca, didaticamente, é considerado um verme, tá? Mas a gente precisa lembrar que não existe um grupo natural que acomoda todos os vermes. Então, por causa disso, a denominação de um animal ser um verme é uma denominação ainda didática, tá? Quando a gente vai para a parte da filogenia, a gente não encontra essa caracterização como verme, como um grupo natural. Ou seja, é errado falar que esse animal é um verme? Didaticamente, não, porque a gente tem esses três critérios. Agora, quando a gente vai buscar a parte evolutiva, as relações filogenéticas, a gente não encontra esse agrupamento. E como a gente está falando de posição filogenética, a gente vai começar, então, com a proposta mais atual da relação filogenética de guinatostomúlida dentro dos invertebrados. A proposta mais atual acomoda a guinatostomúlida dentro de um clado chamado guinatífera. Dentro desse clado, a gente tem o filo guinatostomúlida, o filo microguinatozoa, o filo rotífera. O clado guinatífera é suportado pela existência de componentes faríngios rígidos, ou seja, as estruturas relacionadas às farínges desses grupos. E também a gente tem suporte a partir de estudos filogenômicos. Guinatostomúlida é o grupo basal dentro do clado guinatífera e atualmente a gente não tem nenhum registro fóssil de guinatostomúlida. O que significa, então, guinatostomúlida? Guinato significa mandíbula e estômago significa boca. Então, o nome guinatostomúlida faz referência aos componentes relacionados às estruturas mandibulares desse grupo. Em português, como é um grupo, novamente, bem desconhecido, a gente não encontra ele andando por aí, a gente não tem um nome vulgar. Porém, em inglês e fazendo a tradução, eles são conhecidos como vermes de mandíbula. Atualmente, existem 102 espécies descritas dentro de 26 gêneros e duas ordens. Aqui a gente tem seis espécies diferentes. A gente pode observar algumas características comuns que a gente já falou antes. O corpo vermiforme, eles são transparentes, eles têm poucas estruturas, especialmente estruturas rígidas, a gente só vai encontrar na faringe. E, antes da gente falar especificamente sobre as características que descrevem um grupo, a gente vai falar das características gerais. Esses animais são acelomados, ou seja, a gente não encontra celoma. E o que é o celoma? O celoma é uma cavidade interna do animal que fica preenchida por um fluido e funciona para separar a parede corporal do animal do trato digestivo. Então, em guinatostomúlida, a gente não tem a presença dessa cavidade. Eles são triploblásticos, ou seja, apresentam as três camadas germinativas embrionárias, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. São animais bilatérios, ou seja, a gente consegue passar uma linha transversal ao longo do corpo e a gente consegue encontrar a separação do corpo em duas metades iguais. Não são animais segmentados. Então, o corpo não vai ser composto por uma série de repetição de segmentos que vão apresentar os mesmos órgãos, os tecidos e células ao longo do corpo. São animais protostômios, ou seja, a boca é formada antes do ânus, o blastóporo vai dar origem, então, à boca e vão apresentar uma clivagem do tipo espiral. Nessa clivagem, a gente não vai encontrar uma célula filha empilhada imediatamente em cima da outra. A gente vai encontrar um grau de empilhamento e esse grau é com relação a um ângulo de 45 graus aproximadamente. Por isso, a gente vai ter uma característica de inclinação dessas células. Por isso que é chamada, então, de espiral. Mas não são todas as células que a gente vai encontrar com esse ângulo diferenciado. São as células localizadas no polo, tá? Então, por isso, quando a gente observa as células que estão mais em cima no polo dessa massa celular com as que estão embaixo, a gente consegue ver o eixo de inclinação. E, por fim, outra característica é o desenvolvimento direto. Então, a partir do momento que é clode o indivíduo do ovo, esse indivíduo já tem semelhança com o indivíduo adulto, tá? Então, o corpo, ele não vai sofrer nenhuma modificação extrema. Ele apenas vai crescer. Então, aqui a gente não fala de metamorfose, a gente não fala de estágios diferenciados. Com relação ao tamanho, o indivíduo adulto tem cerca de 2 milímetros de comprimento. Então, são realmente pequenos. A gente precisa da ajuda, então, de um microscópio para conseguir estudar e identificar esses animais. Onde a gente encontra esses animais na natureza? Eles são marinhos e a gente encontra eles lá na meia fauna, habitando o meio da areia, no interstício da areia, tanto próximo da superfície, como também a gente tem registros dele entre a areia de cerca de 100 metros de profundidade. Aqui a gente tem mais imagens desses animais. Todos apresentam, então, um corpo filiforme, alongado, um pouco cilíndrico, tendem a ser transparentes, muito pequenos, e eles podem ser tanto alongados, né, como a gente consegue ver aqui, como bem mais curtos. São esses mais alongados que chegam a passar um pouco mais de 2 milímetros. Aqui nessas ilustrações, a gente consegue ver, basicamente, os dois tipos de corporais mais comuns, né? Um bem alongado e o outro menor. E a gente consegue encontrar as seguintes estruturas. Existe uma cabeça, um tórax. A gente pode observar uma constrição entre a cabeça e o tórax, que a gente, às vezes, chama de pescoço. E alguns desses animais, lá no final, a gente tem um alongamento que se assemelha a uma cauda, tá? Então, a gente pode dizer que o corpo pode ser dividido em 3 regiões. Cabeça, tórax e cauda. E o que que diferencia, principalmente, esse grupo dos outros grupos que a gente vai estudar depois? É a presença de uma faringe composta por uma mandíbula muito forte. Ela pode estar mais simplificada ou mais complexa, dependendo da espécie que a gente vai estudar. Mas a principal característica é a presença, então, desse aparelho faringeo mandibular. E essa mandíbula é a estrutura mais rígida do corpo desse animal. Tanto que, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue ver uma parte mais escurecida nessa região. E ela é mais escurecida porque ela está mais kitinizada. Ou seja, ela é mais dura. Olhando essas duas figuras tiradas pelo microscópio, a gente consegue ver uma região mais escurecida, ali próximo da cabeça, próximo do rostro, onde a gente encontra, então, a faringe. Observando mais de perto essa faringe, a região faringeal, a gente encontra as mandíbulas. Nessa outra imagem, também, de microscopia, fica muito mais fácil da gente identificar isso. A gente tem metade do corpo de um animal. Esse corpo, ele é todo transparente. E a porção mais próxima da cabeça tem uma área mais escura. Existe alguma coisa ali. E essa coisa é caracterizada pela presença, então, da região da faringe que apresenta as mandíbulas. Olhando especificamente como é que é essa mandíbula, a gente tem imagens impressionantes porque é uma mandíbula bem diferenciada. A gente tem agora, então, imagens de microscopia de varredura, onde a gente consegue ver outras estruturas, estruturas muito pequenas e uma alta resolução. Então, aqui a gente consegue observar como é a mandíbula desse grupo. Aqui a gente tem a mandíbula de uma espécie. Aqui a gente já tem uma mandíbula de outra espécie. Então, vejam que por meio das características da outra estrutura de cada espécie, especificamente de cada mandíbula, a gente consegue identificar uma variação das espécies com relação a essa estrutura. Aqui a gente também, novamente, tem uma outra espécie e uma outra mandíbula, bem diferenciada das outras duas que a gente acabou de olhar. E agora a gente vai fazer algumas considerações sobre a mandíbula dignatostomuda de forma geral. Na mandíbula, a gente vai encontrar pelo menos duas estruturas separadas. Existe uma placa basal e existe o par que acompanha as mandíbulas. Além disso, a gente consegue ver claramente a presença de dentes grandes e também dentículos menores. E aí vai variar o número de dentes, a forma geral da mandíbula, o tamanho da mandíbula, dependendo da espécie que a gente vai identificar. E a princípio, a gente não observou ainda nenhum comportamento de defesa com relação a essa mandíbula. Então, por enquanto, essa mandíbula vai ter função apenas na alimentação. Então, a mandíbula vai ter a ação de mordiscar, que é a ação principal do par que acompanha a mandíbula. E essa placa basal que a gente viu, que é uma placa única, vai ter função de raspar. E o que eles se alimentam? Eles vão se alimentar de bactérias, protistas e fungos. E já que a gente está falando da alimentação, como é que é o sistema digestivo? Ele é incompleto, ou seja, não há presença de ânus, existe uma boca ventral localizada lá na região da faringe e um estômago. Aqui na ilustração abaixo, a gente consegue ver a abertura da boca com a mandíbula e logo abaixo a presença do estômago. A gente não vai ter nessa ilustração o ânus. Como que esses animais se locomovem? Eles vão se movimentar por deslizamento, contorções corporais e também a gente acredita que ele consegue nadar. O corpo desse animal, a parte do epitélio, é composto por células epiteliais, cada uma contendo um único cílio. E esse cílio, ele consegue realizar o batimento ciliar. Então, essa camada monociliar epitelial permite com que esse animal realize esses movimentos. Aqui no vídeo, a gente consegue observar o batimento dos cílios. Além dos cílios, internamente, é um animal que contém um sistema muscular importante. Então, a gente vai ter a presença de faixas de fibras musculares subepidérmicas com a presença de estrias transversais, o que permite com que exista a contração muscular. Na imagem de baixo, tudo que está colorido, independente de ser verde, vermelho, são elementos musculares. Então, todo esse sistema vai permitir com que esse animal realize uma torção do corpo, giro, rastejamento entre o grão de areia, que é onde ele vive. E, inclusive, é isso que também permite uma natação. Então, ele consegue nadar, não muito facilmente a longas distâncias, mas ele consegue uma natação. Além disso, a gente tem a presença de células glandulares mucosas na epiderme, que possivelmente produzem algum tipo de muco, que ajuda também no deslizamento desse animal. Como funciona o sistema escretório? São identificados protonefrídeos que vão desde a região da faringe até a parte terminal do corpo e as excretas são, então, eliminadas por forma de difusão. Então, passam pela própria parede do corpo, sem passar por nenhum outro sistema e são descartadas. Existem ainda algumas espécies que podem formar um ânus transitório. Então, esse ânus não fica permanente no animal, mas ele pode acabar surgindo ali para ter essa função de eliminar as excretas. Com relação ao sistema nervoso, existe a presença de vários órgãos sensoriais, como, por exemplo, depressões ciliares e outros elementos relacionados que podem formar um grupo de sírios reunidos na porção anterior da cabeça. Então, existe uma concentração de um sistema nervoso na região da cabeça, que é o que a gente consegue observar na figura mais à esquerda. E na imagem à direita, a gente tem a identificação dos nervos que percorrem o corpo todinho. Então, a gente consegue identificar esses elementos destacados em amarelo. E lá na região da cabeça, o que está mais verde é a região ganglionar, uma concentração de gânglios na região anterior. Fora esses sistemas que a gente viu, os outros sistemas são inexistentes. Então, a ignatostomulida não vai apresentar um sistema respiratório nem um sistema circulatório. As trocas relacionadas a esse sistema ocorrem por difusão. Falando agora sobre a reprodução, a gente sabe que esses indivíduos são monóicos, ou seja, são hermafroditas, e a fecundação é cruzada. Então, a gente não identifica que no indivíduo hermafrodita, que ele realiza a autofecundação. Ele vai encontrar um outro indivíduo e vai fazer a troca dos gametas. Então, como cada indivíduo aqui é hermafrodita, ele vai ter cerca de um ovário e entre um a dois testículos. Quando ocorre a fecundação, o ovo formato, ele vai ser depositado no hábitat. E dependendo da ordem dentro do filo que a gente for estudar, a gente pode ter algumas outras estruturas sexuais que a gente vai ver mais pra frente. Aqui a gente tem uma ilustração contendo, então, os principais elementos do corpo de unguinatostomúlida. A gente tem a região da cabeça, que a gente pode chamar de rostro, a boca, onde vai ter a faringe e as mandíbulas. A partir da boca, então, internamente, a gente encontra o estômago. E como o indivíduo é hermafrodita, a gente vai ter a presença dos ovários e dos testículos. No começo da aula, a gente viu que existem aproximadamente 102 espécies distribuídas em duas ordens. Aqui a gente tem, então, o resumo do que a gente conhece hoje de espécies descritas. E essas duas ordens que são reconhecidas hoje para o filo, são a ordem filospermóidea e a ordem bursovarginóidea. A gente vai, então, caracterizar cada uma dessas ordens. Começando pela ordem filospermóidea, a gente tem três gêneros descritos, que são cosmognatia, aplognatia e pterognatia. As espécies que compõem a ordem são caracterizadas pelo corpo, geralmente muito alongado, com o rosto mais delicado. Então, são aquelas espécies que chegam a 2 milímetros de comprimento. A mandíbula vai ser mais simples, então não vai ser muito complexa. Com relação aos órgãos sexuais, a parte masculina não vai ter a presença de um pênis. Então, não tem nenhum aparelho que vai fazer a transferência dos espermatozoides. O que acontece é que o espermatozoide desse grupo é filiforme, então é bem fino, tem um flagelo e esse espermatozoide vai entrar no corpo do outro animal através da parede. Já a parte feminina desse grupo não vai ter nem vagina e nem uma bursa. E para deixar claro o que é a bursa, a bursa é uma região onde o espermatozoide fica lá coletado. E com relação à ordem bursa vaginóide, a gente tem o maior número de gêneros e espécie. São ao todo 23 gêneros. Dentre esses gêneros, a gente tem o gênero austro-ognatária, guinato-stumula e onicognatia. A característica desse grupo é a presença de indivíduos com o corpo não tão alongado, então corpo mais curto. A cabeça também apresenta um rosto mais curto. E aí a gente vai ter a presença daquele pescoço que vai ficar entre a cabeça e o tórax. A mandíbula desse grupo tende a ser muito mais complexa. E com relação à parte genital, existe a presença de um pênis com ou sem estilete. O estilete é uma estrutura rígida, afilada, que fica no pênis e que ajuda a fazer a impregnação hipodérmica. A impregnação hipodérmica é quando ocorre a transferência do gameta para que ocorra a fecundação por meio de alguma estrutura que vai passar a parede do corpo do animal. Por isso que é chamada de hipodérmica. Alguma estrutura vai funcionar como uma agulha que vai passar a parede de forma mecânica. No caso aqui, o espermatozoide não vai apresentar o flagelo. E a parte feminina a gente encontra, além do ovário, a bursa. E também algumas espécies podem ter um orifício vaginal. Aqui a gente consegue observar melhor a diferença morfológica entre o representante da ordem filoespermóidea e da ordem bursovaginóidea. E na figura do meio, a gente tem a estrutura que mais caracteriza o filo, que é o aparelho farinho de mandibular. E outra característica do grupo é o epitélio celular monociliado. E para finalizar a aula, a gente tem aqui um vídeo de unguinatoestomúlida vivo. E com relação à bibliografia, você pode encontrar as informações sobre o filo no Brusca, no Invertebrados, na última edição, que é a terceira edição. No Zoology do Miller, também, a terceira edição. E com relação à discussão sobre a posição filogenética mais atual, você encontra ela no The Invertebrates Tree of Life, do Gribet e a GECOMB. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir essa aula. Curte, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!